Amigos do MTED, novamente no stand da Volkswagen, na FENATRAN, dessa vez acompanhado do Luciano Cafúrio, gerente de marketing. E eu vou fazer uma pergunta básica para ele. A gente está na frente do delivery, que seria o Express. Agora, o que é a DLX? Muito bom. Bom, Roberto, mais uma vez muito obrigado aí. Estamos na frente do delivery Express, aí o sucesso de vendas no segmento. Nós entramos nesse segmento há pouco mais de um ano, e em pouco mais de um ano já chegamos à liderança desse segmento tão competitivo. E o DLX, o que é o DLX? O DLX é uma nova comunicação que a gente está fazendo para o pequeno empreendedor, para ressaltar os principais pontos desse veículo, que são habilitação carteira B, qualquer um pode dirigir, não tem restrição de circulação, vem com baú de fábrica, é pedágio de automóvel e é preso de picape. Então, essa informação estava faltando chegar para o pequeno empreendedor. Então, essa nova comunicação e esse apelido carinhoso que a gente está dando para o delivery Express, de DLX, é justamente para chegar no pequeno empreendedor, que está encantado com esse veículo, que é um veículo feito sob medida para eles, que estão crescendo, estão expandindo o seu pequeno negócio. Eu vou te perguntar uma coisa. Vocês estão entrando agora, a partir de agora, com o pacote Rio. Está certo? Como é que você está preparando a comunicação para levar o Rio em um caminhão como esse aqui? Como é que você vai comunicar isso para o cliente Volkswagen? Bom, o Rio é a nossa plataforma digital, é o software que vai estar embarcado em todos os produtos, desde a linha delivery até a TGX, e ele vai servir tanto para o autônomo quanto para o grande frotista, que vai poder monitorar o veículo, localização, velocidade, vai ter uma série de parâmetros básicos em que qualquer um, seja um pequeno frotista, um pequeno autônomo ou um grande frotista, vai conseguir estar fazendo o monitoramento da sua frota e com isso melhorando a produtividade, verdade, vendo onde ele está gastando mais combustível, as paradas, quanto tempo o veículo ficou parado em marcha lenta, é uma série de parâmetros controláveis que o pequeno também vai conseguir monitorar e controlar. Olha, as vantagens são inegáveis, a gente conhece. Agora, o pequeno é um cliente que ele não está acostumado com essa sofisticação. O cliente do extra pesado é mais fácil de ser convencido. Agora, esse pequeno muitas vezes é um cara que compra preço, né? Bom, compra preço, mas falando de facilidade, esse cliente ele é altamente conectado, ele está o dia inteiro no celular. Então, a conectividade já faz parte da vida do empreendedor. E falando na questão de preço, esse veículo aqui, pelo que ele entrega, pela qualidade dele, a robustez, o conforto de automóvel, ele está muito bem posicionado no segmento. Mas sabe, tem um probleminha nesse posicionamento que atrapalha um pouquinho a comunicação. As estatísticas de Anfave e Fernabrave não fazem justiça ao desempenho desse caminhão, porque colocam ele como comercial leve, junto com picape, estilo Saveiro. Então, na quantidade, essa liderança que você menciona, não aparece na estatística. Não seria o momento, não seria o caso de se rever essa classificação com comerciais leves da forma como as entidades apresentam nas estatísticas? Não teria que separar caminhão, veículo de trabalho de outras categorias? O problema não é nosso, Roberto. O problema foi na classificação que o governo deu para o veículo. Foi classificado de forma errada. Ele é um 3,5 toneladas e ele compete até esse segmento. Então, se ele está aparecendo como caminhão, existe um engano aí de classificação nesse quesito. Nós já estamos em contato com o governo para rever esse posicionamento. É isso, eu espero que vocês tenham sucesso, porque vai esclarecer o mercado e ajuda a gente a comunicar os bons números do caminhão. Isso aí. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado mais uma vez aí pela parceria. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.